Ah, gente, quer saber qual é a verdade? A verdade que eu de saco cheio desse horário político. Ah, gente, tô cansada, saturada, eu não aguento mais essa propaganda. Entendeu? Porque a promessa é uma de promessa. Nesses dias aí minha amiga veio me chamar pra me trabalhar apoiando o candidato. Entendeu? Que ele ia batalhar por aqui, pelo bairro. Eu peguei e virei pra ela e falei que não ia, não. Sabe por quê? Porque eu estava cansada de apoiar e não ser apoiada. Ah, o que eles fazem? Não fazem merda nenhuma. É essa que é a merda. Que isso não faça merda nenhuma. Entendeu? É essa que é a sacanagem que eu acho. Sabe? Porque a pessoa é obrigada a ficar escutando eles no horário lá, político é obrigatório. Passa todos os caras abertos. Graças a Deus que aqui em casa eu não adoro se uma TV a cabo. Entendeu? Porque senão eu estarei na merda. Estarei na merda. Porque eu ia ser obrigada a sonsa olhar pra cara deles. Entendeu? É uma coisa que eu tô querendo evitar. Sabe? Porque eu tenho ranço. Eu tô com ranço, eu tô com ódio. Fico puta da vida. Fico puta da vida. Sabe? Que é sacanagem que ele faz com a gente, gente. Aí é por isso que o Brasil tá. A culpa é minha. A culpa é minha. É isso que roubo, roubo, roubo. Não coloca nada direitinho pros outros, gente. Que situação. Ah, sacanagem. É uma merda, sabia? Eu cheguei às vezes que em casa eu tava tendo churrasco. Sabe? Não era aquela coisa. Não era churrasco de picanha. Mas aí sobrava uma marca pra gente comprar o quê? Os engradados de latinha. Pra gente beber no final de semana. Entendeu? A gente rala igual uma escrava desgraçada. E aí no final de semana a gente não pode mais beber a nossa cerveja. A gente não pode mais limar uma carmesinha na laje. Entendeu? Porque o dinheiro não sobra. Não sobra. E pra sacanear a nossa vida. Sacanear o nosso plantão. Sabe o que que acontece? Não sobra nem um dinheirinho pra dar as crianças no final de semana pra enlouchar. Resumindo. A gente é obrigado a trabalhar segunda a segunda. Segunda a segunda. Porque aqui em casa eu tenho filho pra criar. O que que acontece? Acontece que a gente fica o quê assim ó? Né? A gente não tem o que fazer. Por quê? Porque a gente é obrigado a colocar aqui ó. Nosso umbigo no fogão. Seja de noite. Sábado e domingo. Porque as crianças não podem ficar com fome. Feijão tá no peso da morte. Tá complicada. Tá muito complicada a situação. Outra coisa também que eu fico puta é com indecisão de falar domínio. Porque isso aí é a opromessa em pessoa. Entendeu? É uma sacanagem que ele faz. É uma putaria. Tá bom? Falando português brincar é uma putaria. E tem eu e a outra outra. Ela fica faicaindo na dele. Entendeu? Um dia eu vou dar uma pena a bunda dele. Ele tá acreditando nisso. Ele veio bater aqui na minha porta falando que tinha largado a outra. Peguei baixinho logo ao céu e falei pra ele. Olaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaulaula Tchau, tchau.